Música O senador por Goiás Jorge Cajuru em visita ao Tribunal de Contas dos Municípios manifestou apoio às emendas que dão estabilidade e promovem reformulação dos tribunais em todo o país As propostas estão no Senado Federal Cajuru foi recebido pelo presidente Joaquim de Castro, conselheiros e procuradores O parlamentar conheceu o portal do cidadão criado pelo TCM para que a sociedade acompanhe a aplicação dos recursos nos municípios Cajuru, que tem se destacado no Senado, elogiou a iniciativa e se colocou à disposição do Tribunal em Brasília Eu tenho certeza que vai aprovar porque, repito, é uma causa nobre e justa é a segurança de todo esse pessoal que trabalha aqui, que trabalha com amor Fico muito feliz de ser o senador com essa missão da estabilidade não só do Tribunal de Contas dos Municípios Eu vou proporcionar, como empregado público que sou, prazerosamente a segurança de todos os tribunais de contas dos municípios de um país de um país de 220 milhões de habitantes TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade аты da Sociedade